Música Hoje nós estamos estreando o meu novo talk show Para isso, conto com a ilustre presença do humorista e comediante Rafinha Bastos Eu gostaria de saber se a sua vida mudou bastante depois da fama Sim, eu tenho uma dificuldade de fazer coisas proibidas Como, sei lá, uma urinada numa árvore Um, sei lá, um assassinato Eu não posso assassinar mais ninguém, cara Agora eu mato alguém e as pessoas sabem que fui eu Na hora de recolher Não posso mais assaltar casas, bancos, ou seja, na vida Eu não posso mais assaltar casas Legenda por Sônia Ruberti